Agora sim, agora sim Olá, 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 olá olá, 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 olá 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 ol Não sei porquê, mas isto hoje não está a começar nada bem. Porquê? Porque é a segunda vez que aqui passo. Eu pensava que já tivesse ligado a bocado, mas estava, mas não estava a gravar. E não estava a gravar. E já estava longe para caraças. Eu estava longe, longe longe. Mas vamos lá, vamos lá. Já está longe, bem longe. Bem, vamos lá. É a vida. É a vida. É a vida. E a vida. Convivendo... Também trouxe aqui esta. Também trouxe este, filmador de camiseta, filmador de camiseta, ou camiseta de camiseta, é um sony. Então, vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.